Marcão, olha só a situação que está, a vegetação, parte de reserva legal aqui próximo ao cemitério Jardim das Acácias. Esse incêndio que pode ser criminoso começou por volta do meio-dia de ontem. E, inclusive, o esposo da Dona Ionê, que é gerente aqui do cemitério, fez algumas imagens que vocês acompanham aí no vídeo, de como foi destrutivo esse incêndio. Dona Ionê, vocês perceberam que por volta do meio-dia já tinha queimado boa parte da vegetação, né? Por volta de meio-dia e meio a gente sentiu o cheiro do queimado, mas ainda não tinha atingido isso aqui. Essa parte aqui foi atingida já no período de umas 16 horas, certo? Mas a partir do meio-dia a gente já sentia aquele cheiro de queimado no ar e já aquelas foligens, o vento trazendo. Aí por isso é que eu digo que começou nesse horário, né? Mas isso vem de longe, essa queimada, ela veio desde a outra parte. Se você seguir aqui em frente, na 010, você vai ver que veio de longe mesmo. E graças a Deus que nesse horário que veio pra cá, que atingiu aqui, já era tarde, não era nesse horário que nós estamos agora, que esse horário aqui tem uma forte rajada de vento e se fosse nesse horário o problema tinha sido maior. Afinal de contas o vento acaba lastrando ainda mais as chamas, né? E como é que ficou a questão da respiração de vocês? Porque além da poeira, fumaça é muito prejudicial, né? Nossa, terrível, terrível mesmo. As foligens atingiram tudo, tudo aqui e sem contar que nós ficamos sem uma respiração normal. Tivemos até que no momento eu entreguei máscara para os funcionários e hoje eles também estão trabalhando com máscara porque o vento é muito forte e essa folige atinge e eles ficam todo o tempo respirando esse ar. Dona Ionei, em relação à questão criminal, né? Vocês vão buscar a polícia civil para poder denunciar? Afinal de contas, isso aqui foi um crime ambiental. Com certeza, com certeza. Agora mesmo, terminando aqui com vocês, vou à delegacia já registrar um boletim. E ontem teve o atendimento inclusive do corpo de bombeiros. Eles vieram aqui para poder tentar conter essa chama que já estava praticamente destruído tudo, né? É, fiquei muito, apesar de a gente ter buscado os bombeiros e tudo, a gente agradece de certa forma, mas veio só um caminhão e dois funcionários. Enquanto eles estavam tentando apaziguar o fogo aqui desse lado, as chamas, que era terrível, do outro lado não tinha ninguém, não tinha ninguém. Quer dizer, eu até fui aos bombeiros e falei com eles, moço, você não vai pedir uma ajuda de mais uma equipe? Aí eles, senhora, não tem. E fica difícil para nós, né? Dois bombeiros, coitadinhos, fizeram ao máximo, fizeram tudo o que eles podiam. Ficaram aqui até o anoitecer, mas só duas pessoas. O fogo, gente, ninguém suporta, ninguém controla o fogo. Certinho, muito obrigado pelas informações. Lembrando que durante esse tempo é muito comum esse tipo de incidente, de ter queimada em todo o Tocantins. Tocantins, inclusive, que nos anos passados foi recorde em número de queimadas. Com imagens de Megnaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV. Com imagens de Megaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.